Olá minha gente, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu sou professora da Escola Municipal Benedito de Souza Dantas aqui do município de Brejo, que faz parte do setor F. Hoje a gente vai ter uma aula bem colorida. É uma aula de matemática, onde a gente vai aprender duas cores e as quatro principais formas geométricas, tá certo? Vamos lá! Mas para entender, tem que prestar bastante atenção, tá certo? Vamos lá! Nossa primeira forma geométrica que a gente vai conhecer é o círculo. Isso mesmo, nossa primeira forma geométrica é essa daqui, o círculo. E quem sabe dizer para mim qual é a cor desse círculo? Ele tem a cor vermelha. Esse daqui é um círculo da cor vermelha. E esse outro daqui, o que é? Também é um círculo, só que esse círculo aqui, ele tem a cor azul. Isso mesmo, temos dois círculos. Um círculo da cor azul e um círculo da cor vermelha. Vamos ver mais uma forma geométrica? Essa outra daqui, quem sabe dizer para mim qual é? É o triângulo. E esse triângulo aqui, ele tem a cor azul. Esse daqui é um triângulo da cor azul. Temos outro também, que é esse daqui. Quem sabe dizer para mim qual é a cor? Vermelho. Esse daqui é um triângulo da cor vermelha. Temos um triângulo da cor vermelha e um triângulo da cor azul. Só vimos duas formas geométricas. Ainda falta mais duas. Vamos ver? Esse daqui, quem sabe dizer para mim qual é? É o quadrado. Esse daqui é o quadrado e ele tem a cor vermelha. Esse daqui é o quadrado, que tem a cor vermelha. Temos outro quadrado, que é esse aqui. Quem sabe dizer para mim qual é a cor desse quadrado? Ele tem a cor azul. Isso mesmo. Temos um quadrado da cor azul e um quadrado da cor vermelha. Só falta mais uma forma geométrica. Vamos lá? É essa daqui. Quem sabe dizer para mim qual é essa forma? É um retângulo. Essa forma geométrica é o retângulo. E esse retângulo, ele tem a cor vermelha. Temos outro retângulo, que é esse aqui. E ele tem a cor azul. Isso mesmo. Esse retângulo aqui, ele tem a cor azul. Vimos dois retângulos. O retângulo azul e o retângulo na cor vermelha. Agora, vamos relembrar o que a gente aprendeu. A gente aprendeu duas cores. A cor vermelha e a cor azul. Vimos também quatro formas geométricas, que foram o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Por hoje, nossa aulinha só foi apenas essa, tá certo? Tchau e até a próxima!